Filhos, bem-vindos ao Motosprint TV, o review tão esperado, hein? Kite, vulgo KYT. Pra você que não conhece, essa marca nasceu em 1998, foi uma ideia com DNA Racing dentro da fábrica, que é fundada desde 1980, uma das maiores do mundo, e tem um trabalho excelente, uma marca que tem a maior presença hoje em pista, em campeonatos com o Mundial de Moto Velocidade, e a cooperação de diversos pilotos, a gente vai deixar uma foto aqui também de todos eles, que traz o feedback num uso mais agressivo. Fora isso, a tecnologia desse capacete e o desenvolvimento, tem uma sede na Itália, que faz todo o trabalho, com o software mais irado possível, atualizado, tem o uso do KSD 3D, do CAD 3D, do CFD, então você tem muito detalhe nesse capacete, o que faz com que ele seja muito prazeroso de usar, e ao mesmo tempo com muita aerodinâmica e leveza. Outro ponto positivo, é que foi homologado pela FIM, e a FIM tem um teste de mais de 20 pontos no casco, então isso faz com que seja um produto de muita segurança, e muita eficiência, por um uso hardcore, e principalmente pra você também que vai usar no Urbano, porque lá é o teste mais rigoroso que tem de todos eles, então isso faz com que você tenha uma credibilidade no produto muito grande. Fora que o conceito é jovem, arrojado, sofisticado, é atualizado, é um casco que é bonito, réplicas de piloto, então eu tenho certeza que você vai vestir, vai ser muito feliz aqui. E agora, a gente vai apresentar cada um deles. Fica comigo e acompanha esse review. Modelo NX Race, mais detalhes na descrição do vídeo, não esquece de se inscrever, deixar seu like, nosso Print TV é a vossa casa, maravilha? Bom, aqui a gente tem uma réplica do Alexis ou Alexis Espargaró, esse modelo aqui inclusive é que eu estou usando, então eu vou te falar muito bem como ele funciona na prática, mas lembrando de todo o estúdio de túnel de vento que esse capacete tem, então o CX dele é muito baixo, pra quem não sabe o que é isso, eu vou recomendar você assistir os outros reviews, tanto do TT Corsi, quanto do NFR que eu explico lá, mas esse capacete ele tem o CX na casa de 0,47, o que seria isso? Quanto mais próximo do 0, menos arrasto ele vai ter, não vai te incomodar, no caso, em interlagos, eu saio da bolha pra uma frenagem, o capacete não fica vibrando, balançando, não atrapalha, então ele está estável, eu posso me concentrar justamente nas placas, no início da curva, na saída, sem precisar o capacete se acalmar, pra daí eu poder ir acontecendo, então tanto na parte de penduro na curva, quanto na parte de levantar com a frenagem, o capacete continua estabilizado, isso é muito legal, o casco atual demais, onde você tem um aerofólio aqui, acoplado no casco também, esse aqui é tricomposto, certo? Carbono, Kevlar e fibra de vidro, o Kevlar aqui no caso, é pra uma pancada, se caso saia arrastando, ele não queimar o seu couro cabeludo, um EPS, e não esquentar também, um EPS de multidensidades, então pra diversos tipos de impacto, é um capacete muito leve, tá? Muito leve mesmo, e ele é um capacete, que tem um campo de visão, muito bom, então aqui, eu consigo no laranja, ver o final da curva, sem ter que ficar me ajeitando, eu consigo, independente de como eu estou, posicionado na moto, tá com a visão limpa aqui na frente, temos 90 graus aqui, o ângulo, pra 210 de periférica, e isso produz, uma visibilidade total, onde independente da pista que você vai andar, na serra descida, subida, não sei, se você vai ficar mais inclinado, mais ereto, você vai ter uma boa visibilidade aí, do que está acontecendo. A viseira tem a trava na lateral, preparada pra pinlock, onde você tem a parte de remoção, muito fácil, não precisa de ferramenta pra fazer isso, vou mostrar depois pra você no detalhe, bom, a entrada de ar, você tem uma frontal inferior, depois subindo, você tem uma central aqui, continuando no trabalho do casco, mais duas aqui, bilateral, então, é o ar frio, com troca de ar crente, onde aqui atrás, sai por trás no spoiler, então esse capacete também, tem um bom conforto térmico. A única coisa só que eu preciso falar pra vocês, é o seguinte, por ter muitas entradas de ar aqui, e por ser um capacete voltado para um uso agressive, um uso hardcore, um uso de pista, ele acaba fazendo um pouco mais de ventilação, justamente por esse trabalho de aerodinâmica, então, quando você quer um capacete muito silencioso, quando falamos de alta velocidade, alto desempenho, o ruído acaba fazendo um pouquinho mais, porque tem gente que vai perguntar, isso, então esse capacete aqui, ele faz um pouco de ruído, mas nada que me incomode, então, é um luxinho máximo. O que mais eu posso falar pra vocês? A parte do forro, deixa eu colocar aqui, a espuminha, você também tem a questão do auxílio de emergência, no caso, vai pra pista, caiu alguma coisa, não pode mexer na sua cabeça, puxa por aqui, e sai o forro, e isso ajuda muito, é inclusive melhor, até que os capacetes tenham isso, porque acaba sendo até mais seguro pra nós, perfeito? Forro muito bem acabado, com um corinho perfurado aqui, essa parte do tecido, lembrando até um pouco, é um neoprene, e isso é legal, porque, como na corrida eu acabo suando muito, ele seca muito rápido, o suor, tá? Inclusive o cheiro também, eu tô usando, ele faz, umas, umas sete vezes, o cheiro continua impecável, tá? Então, é um capacete que, por secar rápido, ele vai evitar também ficar muito cheiro, por enquanto, é o feedback que eu tô dando pra vocês. Bom, a bavete, ela sai, a narigueira também, se você quiser, a narigueira não incomoda, é uma narigueira que tá num tamanho bom também, e isso é legal, ela auxilia também o fluxo de ar pra baixo, ele também vem preparado pra óculos, então se você usa óculos, a haste vai ficar bem segura aqui também, e outro detalhe interessante, é que esse capacete, ele também, já numa parte do forro, você consegue colocar um bluetooth, sem precisar fazendo grandes mudanças, ou precisar ficar, é, furando alguma coisa do forro, ele já tá pronto, tanto o NX Race, quanto o NF-R, também já tem esse acabamento feito, pra você usar com o seu intercomunicador, beleza? Bom, esse é um capacete, que seria o top da marca, é o que eu estou usando na pista, e que tem um preço muito luxo, pra tudo que ele oferece, e sem dúvida nenhuma, aqui você tem, aerodinâmica, leveza, segurança, e um comportamento, de pista, de verdade, eu tô falando de pista, mas você pode usar na rua, no seu taquilê, na serra, onde você quiser, é que eu tô usando, no uso Xtreme, e tá me servindo muito bem, tô bem feliz com o capacete, beleza filhos? Espero que vocês tenham gostado, Motosprint TV é a vossa casa, e aguarda o próximo review, kite, seu novo companheiro aí, é nozes. Tchau, 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 tchau.